Fala aí galera Fala aí O meu deus Fala aí 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 Meu deus Putz gorila E vai ter a minha voz, a música e a minha voz também. Você pode tirar a música aqui no computador. Vai dar só a sua voz. Aí dá pra fazer isso? Putz, que li, mano. Um jogo tem merda. Mas tu vai ter música de novo? Eu só abaixo o volume dos meus. Eu vi pra lá. Tá, então eu quero ver que você não trabalha. Vamos pegar também. Quê? Você vai nem jogar? Nem feito. E joga! E joga! E joga! E joga! E joga! Eul!!! E joga! Eita! E joga! E! E pelas! Cara, tem big watch Cara, tem big watch Cara, tem big watch Cara, tem big watch